E aí pessoal, tudo beleza? Eu tenho pra mim que quanto mais modernas são as coisas, mais economia elas devem nos trazer. E é exatamente esse o caso do produto que eu vim apresentar pra vocês hoje, o ar-condicionado Philco Eco Inverter, que tá aqui comigo e, como o nome já indica, vem com a tecnologia de inverter que muda o jogo em comparação com modelos mais antigos e gastões de ar-condicionado. E como esse termo pode ser novidade pra muita gente, eu vou explicar pra vocês do que se trata, tá? Basicamente essa tecnologia regula o fluxo de energia do sistema do ar-condicionado, que é o que controla a velocidade do compressor. E com uma regulagem mais bem feita, você economiza mais energia. Explicando de uma forma bem simples, o aparelho não fica ligando e desligando pra alcançar e manter a temperatura ideal no cômodo, como fazem os mais convencionais. Isso porque o compressor aproveita a velocidade variável e controlada pelo inversor. Dessa forma, o aparelho não tem picos de energia durante o funcionamento, o que inclusive vai fazer bem pra conta de luz, né? E essa é uma das propostas desse aparelho da Philco. Ele ainda promete maior durabilidade, já que as tecnologias envolvidas desgastam menos as peças, e mais sustentabilidade ao utilizar o gás R410A, conhecido como gás ecológico. Ele é atóxico e não é inflamável, ou seja, não prejudica a camada de ozônio. Agora que a gente já conheceu mais a fundo toda a parte tecnológica desse modelo, vale saber que ele também é bastante silencioso, muito rápido, independentemente da velocidade de rotação do compressor, e muito rápido, chegando a temperatura escolhida mais rapidamente também. E eu digo isso considerando a própria gravação desse vídeo, em que ele tá ligado desde o início e o som não atrapalhou na captação da minha voz, como vocês podem ouvir agora. O display dele também é interessante por ser um LED com efeito invisível, ou seja, ele acende por trás do painel frontal do aparelho sem emitir muita luz. Pra ambientes em que é preciso ter menos luz, como quartos, esse tipo de detalhe pode fazer bastante diferença. Em relação ao uso em si, ele possui três modos de operação, para resfriar, ventilar e desumidificar, que inclusive podem ser detectados automaticamente, de forma que ele analisa o ambiente e escolhe o melhor modo. Ele também tem timer programável com até 24 horas de antecedência e pode ser tanto para ligar quanto para desligar, além da função de oscilar, que proporciona melhor distribuição do ar e uma boa climatização até mesmo em grandes espaços. E esse modelo da Philco tem ainda outras tecnologias diferenciadas, viu? Por exemplo, ele permite a instalação do kit de Wi-Fi, que permite controlar o aparelho pelo app Philco Smart Life, que pode ser baixado no seu smartphone e é compatível com diversos assistentes virtuais. Isso daqui é perfeito para os calorentos de plantão, que podem configurar a temperatura do ambiente antes mesmo de chegar até ele. Outro kit extra que pode ser instalado tanto nesse quanto em outros modelos da marca é o Virus Protect, que utiliza o filtro antivírus e o ionizador de ar para combater a proliferação de vírus, mofo e bactérias, além de eliminar odores, fumaça e partículas de poli presentes no ar. A proposta da Philco com esse modelo é justamente trazer diversas funções para tornar qualquer ambiente fresco em menos tempo e com maior eficiência. E isso diz respeito não só a esse modelo especificamente, mas também a outros vários dispositivos da marca, que incluem condicionadores de de ar portáteis e com opções frias e quentes, e modelos que atendem tanto ao uso residencial quanto comercial, com opções potentes para grandes empresas. Se você quer conhecer melhor as opções da Philco, vale dar uma olhadinha no link aí na descrição e ver qual modelo ou tecnologia te agrada mais, beleza? Afinal, ter um ambiente confortável mesmo no calor intenso pode fazer bastante diferença no nosso dia a dia, né não? Aproveita e já deixa um like aqui no vídeo e se inscreve no canal para não perder mais nenhuma sugestão de produtos como essa e eu vou ficando por aqui. Um abraço e até mais! Tchau!